Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir e vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar, olha. É como o verão, queijo o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem, se mar no olhar, vai ver, tem que ser, já tem quem amar. Hoje se despeci, já cansei de esperar, não parei nem dormir, só pensando em ficar. Peço, mas você não vem, vem. Peço, então, para o sol, vivo ao céu, mas você vem. Peço, então, para o sol, vivo ao céu, vivo ao céu, vivo ao céu. It's so nice that you'll be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand to be a tingui me. It's so nice that you'll be so nice. If one day I found Someone take my hand And samba through life with me Someone to cling to me Stay with me right or wrong Someone to sing to me Some very samba song Someone to take my heart And give his heart to me Someone who's gratitude Give me love to start with me So nice That you'll be so nice You and me, I can see That you'll be nice You and me, I can see That you'll be nice You and me, I can see That you'll be nice You and me, I can see You and me, I can see